Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Pois não, o que é que você acha que eu posso ajudá-lo? Baby, Bobolete, pá! Ai, o que é que eu acho que você sabe o meu nome? Ai, o que é que eu acho que você sabe o meu nome? Já esqueceu de mim? Gilson? Ai, o que é que você acha que você virou o eletricista? Não, baby. É que eu vim aqui pra poder consertar o circo-circuito que deu aqui, a produção que me chamou. Ah, entendi. É que eu acho que eu não sabia que você é transformado em eletricista. Eu tô fazendo uns bicos, né? Enquanto eu não fico famosa igual a você. Para! É que eu acho que eu não sou famosa. É que eu acho que eu sou popular. Ah, eu acho que você é famosa sim, viu, baby. Logo, logo, você é a próxima Angélica. Ai, que bafo! Quer dizer mais que eu vou poder andar de táxi. Não, mas quer dizer mais que a Angélica? Quer dizer mais que ela é uma estrela. Eu também acho você uma estrela. É? Daqueles que pisca, sabe? Igual o disjuntor dando problema de pipoca. Para! Ai, quer dizer mais que eu fico assim, mina. Você não pode ficar tímida, não, baby. Uma mulher ligada no 220 igual a você tem que gastar essa energia em cima de touro bravo no rodeio. Jura? Ai, será que eu seria uma piona? Não é piona que fala não, bestona. É vaqueira que fala. Ai, mas... E a senhora escolheu o pós que nessa máscara eu tenho medo de chifre. É, mas uma mulher bonita igual a você não vai levar chifre não. Não. E o dia que você virar vaqueira você podia dar uma oportunidade pra eu cantar lá no seu rodeio. Ai, que bacana! É que dessa máscara você podia cantar que música? Aquela música eu não te falei não? Qual? O Milionários é Rico. Assim, ó. Nessa longa estrada da vida Vou correndo e não posso parar Não há esperança de ser campeão E aí vai... Calcancan os primeiros lugares Ai, quer dizer mais que você é legal Mas sabe, é velso Quer dizer mais que eu não me sinto no mundo rural Quer dizer mais que eu sou mais da cidade Ah, mas que essa cara que você tem de gente que vem da roça Você até lembrou uma putrinha que eu tenho Ventania Para, que é que dessa máscara eu não sou Helga Desculpa, baby, eu magoei você, viu? É que a gente que é da roça não é besta Ai, que dessa máscara não tem problema Bafo, é que dessa máscara eu vou ter que ir Infelizmente, que é que eu tô fazendo o programa O que é que eu tô fazendo? Ah, então tá Mas não esquece uma coisa, não O quê? Não enfia o dedo na tomada Senão você pode sapecar a cabeça do dedo Ai, que bafo Tchau, baby, baby Tchau Bafo Ai, com certeza Ele acha que ele tá apaixonado Mais um Tchau 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 Tchau